Olá pessoal, para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Eu sou a Fabrícia Amélio e hoje nós vamos aprender a fazer o laço boutique estilo bapho Aquele laço especial da nossa coleção Festas Ao final do vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades Agora vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso Já deixei uma parte aqui do laço montada Vou falar para vocês as medidas Esse material que eu vou utilizar aqui é da Yama Essas fitas maravilhosas Eu vou utilizar aqui essa verde de estrelinha Mas além da verde, tem vermelha Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês Olha só que linda Tem vermelha, tem pérola, tem essas aqui também Chegaram para mim ontem Com essa borda aqui dourada Olha só que lindas Todas maravilhosas Vamos lá as medidas Eu vou precisar para fazer esse laço De dois pedaços de fita Essa aqui é a fita número 9 A de 38 ou 40 milímetros Dependendo do fabricante Eu vou precisar de dois pedaços Cada pedaço de fita Com 31 centímetros E quatro pedaços de fita Aqui só tem dois Porque eu já deixei uma parte do laço pronta E dois pedaços de fita com 34 centímetros Então repetindo Isso aqui, ó São dois E esse aqui são quatro Aqui tem dois Porque o outro está aqui Aqui tem um Porque o outro está aqui Vou utilizar também Bico de pato De seis centímetros Eu já deixei o meu encapado Porque aqui no canal Tem um vídeo ensinando Como encapar o bico de pato Dessa forma Aqui eu já colei A minha borrachinha Antideslizante A levita que o laço Fica escorregando Na cabeça das princesas Vou pegar aqui Esses dois pedaços Aqui a forma de fazer Os dois lados É a mesma Tá, gente? E pra base Eu vou precisar de Um pedaço de fita Com 60 centímetros Tá? E outro com 10 centímetros É uma base de laço Cruzado com pontas Vou juntar aqui As duas fitas Eu já marquei aqui uma Vou juntar aqui, olha E vou marcar o meio Das duas fitas Fiz essa marcação Vou colocar aqui Um alfinete Pra segurar tudo aqui Essa marcação Que eu fiz aqui no meio Ela fica voltada pra mim Chego ela aqui, olha Meio com meio Seguro tudo aqui Viro Vem com essa fita aqui Onde eu fiz a marcação Seguro aqui também, olha Tudo junto Vem com essa ponta Encaixo ela aqui Venho com a outra Encaixo ela aqui Gente, quem tiver dificuldade É só desacelerar o vídeo Tá? Assistam no tempo de vocês Pego essa ponta aqui, olha Giro Faço aqui Chego ela aqui Alinhando com as outras fitas Vou virar o meu laço Venho com o meu laço Venho com essa aqui, olha Deixa eu só ajeitar aqui Que tá saindo Vou pegar aqui Sobreponho aqui Alinhando aqui Todas as fitas Seguro Solto Seguro tudo novamente Vou fazer a mesma coisa Com o outro lado Vou virar assim Olha Todas as fitas Estão alinhadas Ficando desta forma Vou fazer aqui O meu alinhado Começando de baixo Pra cima Um Só aqui na pontinha Eu não peguei essa fita aqui Um Dois Três Solto Solto Quatro Cinco São oito alinhavos Seis Sete Oito Lembrando que Eu comecei por cima Eu termino por cima Se eu comecei por baixo Eu termino por baixo Assim eu mantenho a simetria Das laterais Tá aqui Tá aqui Pronto Venho aqui Ó Puxo tudo Aperto Bem apertadinho Gente Que isso é muito importante O miolo do laço Não ficar frouxo Fica feio Fica grosseiro A linha que eu utilizo Aqui é uma linha De nylon Sessenta Na verdade Sessenta 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 Ela é mais fina Do que a linha De nylon Quarenta Vou fazer o alinhado Do outro lado Também Da mesma forma Um Dois Três Solto 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 Alinho aqui Novamente Quatro Cinco Seis Sete Oito Selo Selo aqui Que tava soltando Vem aqui Puxo Faço a mesma coisa Que eu fiz Com o outro Alinho aqui Todos os gominhos Tudo alinhado Aqui Vem aqui No último gominho E faço O meu Acabamento Finalizei Aqui Estou com os dois lados Prontos O laço Parece até que tá errado Né gente Mas não tá Vem aqui Ó Abro E abro Esse aqui Ó Tá vendo aqui Ó Meu miolo Ficou Froxo Eu pausei o vídeo Aqui pra chamar A atenção Aqui do meu filho Que a televisão dele Tava alta Demais Na hora de fazer Aqui o acabamento Fico Deu uma afrouxada Então Segurar aqui Bem apertadinho E agora Bem mais um pontinho Arrumo aqui Arrumo aqui Arrumo lá de cá Fazendo a mesma coisa O que ficar assim Frouxo Depois a gente consegue Ajeitar Na hora Na hora que for fazer O meio Do laço Então é só Unir aqui As duas partes Esperar Esperar a cola Segurar aqui Um pouquinho Pra poder soltar É importante É importante deixar A cola Segurar bem Gente Porque senão Depois acaba Soltando Vou deixar Deixar aqui Vou pegar aqui Vou fazer a base Junto com vocês Eu vou utilizar Uma fita só Como eu falei 60 cm Essa é a medida Padrão Pra esse tamanho De laço Aqui Quem for fazendo O gabarito Pode utilizar O gabarito De 12 cm Tá? Eu gosto De fazer A mão livre Eu não vou utilizar A fita dupla Porque não tem necessidade Então repetindo Quem for fazendo O gabarito O gabarito De 12 cm Então vem aqui Corta a minha pontinha Eu vim fazer Aqui a base Com vocês Porque tem hora Que eu posto Aqui sem a base E todo mundo fica Ai, eu vou ter que procurar Ainda onde está a base Eu tenho uma playlist Aqui só de base Tá? Pra vocês darem Uma pesquisadinha Que eu tenho Uma playlist Aqui só de base Vou pegar essa pontinha Vou encaixar ela aqui Vem aqui Corta também E agora aqui Eu vou fazer Meu alinhavo Um Dois Três Quatro Cinco Seis alinhavos Puxo Puxo Tudo aqui Esse laço Por si Ele mesmo Pode ser um laço Sem ser base Tá? Pode ser Só o laço Cruzado Vem aqui Embaixo Faço Meu acabamento Repetindo Eu usei Um pedaço Com 60 centímetros E um pedaço Com 10 centímetros Pra fazer Essa base Tá? Agora aqui Eu vou cortar Desta forma A tesoura Começou a mascar Venho aqui Passo cola quente No meu bico de pato Ponta do bico de pato Com ponta do laço Meio com meio Isso é muito importante Vou pegar aqui A fita número 2 E vou fazer O meu acabamento Agora aqui Eu vou pegar Essa pontinha aqui Pulo do gato Vou passar um pouquinho De cola aqui Um pouquinho De cola aqui Venho aqui Olha Passo isso Puxo pra baixo Assim a ponta Não vai ficar Lá em cima Ó Aí venho com a minha fita Passo aqui E puxo novamente Pra ficar certinho Ó Do lado de cá A mesma coisa Passo cola aqui Passo cola aqui Ajeito aqui E puxo a ponta E puxo a ponta E puxo a outra E puxo a outra Passo cola aqui Pra segurar a minha fita Ajeito aqui Aperto bem Vou dar mais uma voltinha Bem apertadinha Eu separei aqui Um pedaço de manta de strass Que eu quero colocar Aqui no meio do laço Gente Não vou perder meu tempo Arrumando ele aqui Agora Depois eu arrumo Pra ver se cabe aqui Só que esse aqui Tá muito grosseiro Deixa eu ver aqui Com quatro Tá muito grosseiro Eu vou achar um pedaço Com três fileiras aqui Pra gente poder fazer O bordado aqui Desta forma Só que esse aqui Tá com Vou pegar aqui Vou cortar aqui Três carreirinhas Na manta de strass O ideal é que vocês Meçam no laço Assim Vem aqui Ó Mede E corta O meu pedaço Aqui Dá uma sacudida Pra sair Isso aqui Ele ficou Com Seis centímetros Tá Mas o ideal É que vocês Meçam No laço De vocês Pra ficar Do tamanho Certinho Deixa eu retirar Isso aqui Da minha mesa Porque isso aqui Entra na pele E entra na unha Desfiapinhos Aqui O meu Tem uma Lateralzinha Sobrando aqui Eu vou cortar Vou utilizar Pérolas Pequenas Minhas três Essa bem pequenininha Que eu acho ela Mais delicada Vou pegar aqui Dois pedacinhos De fita Maior um pouquinho Aqui Dois não Um só Maior um pouquinho Aqui ó Um centímetro Maior Que o meu Que o meu Que a minha Manta Minha linha Minha agulha Vou utilizar A linha de costura Mesmo Que eu uso Pra costurar Aqui E vou começar A bordar Aqui Passei aqui No primeiro Buraquinho Venho aqui Pra poder Segurar A pontinha Passo Aqui Ó E aqui A mesma Coisa Do outro Lado Assim Estou com As duas Pontinhas Seguras Eu vou bordar Aqui Deixa eu só Tirar Essa pontinha Aqui Vou bordar Aqui Olha Intercalado Porque eu acho Mais bonito Fazendo um Zigue-zague Mas quem Preferir Pode colocar Aqui Um do lado Do outro Então ó Minha primeira Bolinha Eu venho Aqui Pulo Uma casinha E faço Na próxima Fazer a mesma Coisa Aqui ó Vou fazer isso Na manta Toda Eu optei Por fazer isso Pra deixar O laço Mais luxuoso Gente Mas Fica a critério De cada uma De vocês Aí O que vocês Querem Colocar No meio Pode colocar Uma plique Pode colocar Só aquela Manta De extrais De tira Aí eu vou fazer Isso aqui E ele Tô Vou voltar A repetir Quem tiver Dificuldade É só Desacelerar O vídeo Tá Façam No tempo De vocês Terminar Só essa Carreirinha Aqui Desse lado E a outra Eu vou Terminar Aqui Daqui a pouco A gente retorna Pra poder finalizar Senão o vídeo Fica longo Já fiz Base Aqui Infelizmente Eu não consigo Agradar Todo mundo Se eu faço Rápido Reclamo Se eu faço Devagar Reclamo Então É complicado Demais Se eu ensino A base Reclamo Que o vídeo Ficou longo Se eu não ensino Reclamo Mas A gente vai tentando Aí Aos poucos Fazendo o possível Pra dar Pra dar tudo certo Eu só quero transmitir O meu conhecimento Pra vocês Da melhor Forma Possível Olha aí Como que tá Ficando Vou terminar Aqui E já Volto Fiz 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 aqui O outro lado Olha só Como que ficou lindo Gente Finalizei Aqui atrás A parte de trás Não fica tão bonita Assim não Fiz um arrematezinho Aqui Finalizei Como eu falei Eu gosto dele assim Mas vocês podem fazer A carreirinha toda Tá Fica a critério De cada uma De vocês Quem quiser utilizar A pérola maior Também Fique à vontade Agora na hora De colar Aqui Muito cuidado Ó Acerta aqui Bem Direitinho Pros dois lados Ficarem Certinhos Tá Começam Antes de colar Eita Bem na pontinha Aqui Igual Nós Medimos A gente Vem passando Colo Aqui Olha Ele fica Ajustadinho Certinho Agora sim Eu finalizo Aqui O meu Acabamento A cola É excelente Mas e esses fiapos Sem o Laço Pronto Agora sim Eu vou arrumar O meu laço Puxar aqui Pra baixo Puxar aqui Também Puxar aqui Também Aqui Arrumo Aqui Olha só Que lindo Que ele ficou Ele Depois de pronto Gente Deve ter Batido Deve ter Mexido O celular Sem a pontinha Aqui Olha Ele ficou Com 12 Centímetros Ó Olha só Que lindo Que ele fica Caprichem aí Nas cores Façam Me marque Que eu vou repostar Lá no Instagram Esse foi o nosso vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus Obrigado Meu Deus Meu Deus